Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 29 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! As cartas revelam uma poderosa influência de magia e equidade em sua vida agora. Você é incentivado a reconhecer e se alinhar com seu potencial mais elevado para que o amor possa florescer plenamente em seu caminho. É crucial evitar a superestimulação e manter a conexão com a Terra para evitar desequilíbrios em diferentes aspectos da sua vida. Oportunidades significativas se apresentam, simbolizadas pelo as de ouros e pelo as de paus. Para aproveitar essas oportunidades, é essencial entrar em sintonia com a sua orientação interior e tomar decisões alinhadas com a sua intuição, mesmo que o caminho pareça desafiador. O conselho do universo é estar ciente de como você gerencia sua energia. Evite a compensação excessiva e o desequilíbrio, reconhecendo quando você está fora de sintonia consigo mesmo. Ouça os sinais internos e confie na sua capacidade de manifestar seus desejos. Quanto às decisões que você enfrenta, cabe lembrar que a familiaridade nem sempre é a melhor opção. Sua intuição o guia em direção a novas oportunidades e abundância, mesmo que a escolha possa parecer difícil no momento. A importância da gentileza consigo mesma é enfatizada. Aprender a administrar a energia vassaladora por meio da respiração e da meditação permitirá que você esteja mais em sintonia com seu eu físico e tome decisões com clareza. Mercúrio e Marte se alinham em Capricórnio e no setor do seu mapa que rege a comunidade, querido peixes, inspirando você a organizar uma reunião de amigos. Fortaleça suas alianças sociais distribuindo convites para uma reunião casual. Porém, tente não se decepcionar se a participação for baixa, optando por valorizar quem comparece. A doçura envolve você à medida que a tarde chega e a lua entra em virgem, colocando você no clima para conexões suaves que tocam as cordas do coração. Procure oportunidades para espalhar positividade mais tarde esta noite, quando Vênus e Saturno compartilharem um aspecto de apoio. Lady Luck tem sorrido para suas finanças nos últimos dias e seus gastos aumentaram de acordo. Já é tempo de travar os elevados gastos. Você precisa conter suas extravagâncias agora. Algo pode acontecer em relação à sua família ou alguém próximo a você, o que pode criar em você uma vaga sensação de inquietação. Arregace as mangas, peixes. A lua cheia de leão de hoje em sua árdua sexta casa dá aos seus esforços um impulso cósmico. Se você tem trabalhado duro em direção a uma meta nos últimos seis meses, poderá ser devidamente recompensado agora. Você pode receber mais autonomia no trabalho ou uma tarefa que o estabeleça como um membro indispensável da equipe. Esta lua cheia pode trazer notícias de saúde reveladoras, talvez um alerta de que é hora de limpar sua dieta, obter mais vitamina D ou tornar os exercícios regulares parte de seu estilo de vida. A lua passa o dia no seu setor de trabalho e saúde, querido peixes, e fazer algo para ajudá-lo a se sentir melhor em relação à sua rotina pode ser bem-vindo. Ainda assim, pode ser um desafio disciplinar-se com uma quadratura Sol-Júpiter em jogo. Esse trânsito consegue destacar o descontentamento e a inquietação é possível. Idealmente, esse estado de espírito leva esforços genuínos para melhorar e criar melhores condições em sua vida. No entanto, com as emoções elevadas hoje, podemos não ser o melhor juiz temporariamente. Fique atento ao desperdício ou ao excesso de indulgência, pois essas são diversões clássicas que usamos para nos sentirmos melhor quando Júpiter é uma influência desafiadora. É melhor fazer um balanço do que você realizou e então descobrir onde ajustes podem ser necessários ou talvez onde mudar de rumo. A moderação pode não ser intuitiva no momento, mas provavelmente será mais útil para você. Procure pensar grande ao mapear os planos e ao mesmo tempo ser realista com suas expectativas. Você é um ser mágico e seu poder está na conexão com sua essência. Reconheça a importância de honrar a sua autenticidade e evitar cair em padrões de complacência externa. O universo apoia você em sua jornada em direção a novas experiências e o incentiva a abraçar oportunidades de mudança. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta principal, o Eremita Hoje, peixes, a energia do Eremita o envolve, sugerindo um momento de introspecção e conexão espiritual. É um bom dia para se afastar momentaneamente da agitação externa e focar no seu crescimento pessoal. A solidão pode ser benéfica para obter clareza sobre situações que requerem sua atenção. Carta da situação atual, 3 de Copas Na esfera social, a carta 3 de Copas indica possíveis reencontros ou reconciliações alegres. Pode haver conexões significativas com amigos ou entes queridos, trazendo harmonia e alegria ao seu dia. É um momento favorável para estreitar laços e desfrutar da companhia de quem está ao seu redor. Carta de desafio, 10 de Espadas Embora o dia prometa momentos positivos, a presença do 10 de Espadas sugere que você deve estar atento para evitar conflitos desnecessários. Evite malentendidos e situações que possam gerar tensões emocionais. Comunicação clara e empatia serão fundamentais para superar quaisquer desafios que possam surgir. Conselhos de tarô, o 7 de Espadas O 7 de Espadas aconselha cautela em relação às informações que você compartilha. Pode haver alguém ao seu redor que não revele todas as suas intenções. Fique atento e confie na sua intuição. Não se deixe levar pelas aparências e certifique-se de ter todas as informações antes de tomar decisões importantes. Mensagem final A Roda da Fortuna A Roda da Fortuna indica que, apesar dos desafios, o dia de hoje traz consigo a promessa de mudanças positivas e reviravoltas afortunadas em sua vida. Mantenha uma atitude otimista e receptiva a novas oportunidades. Este é um momento favorável para seguir em frente e permitir que o fluxo natural da vida o conduza ao bem-estar e ao crescimento. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Exponha-se sem medo, peixes! Você tem muito a oferecer, então é hora de se lançar a torto e a direito quando Mercúrio em Capricórnio estiver em conjunção com Marte em Capricórnio. Se quiser avançar, terá que ser agressivo. Use esta conjunção para fazer novas conexões com e-mails frios, mensagens diretas, solicitações de amizade e muito mais. Sua ousadia pode até chamar a atenção de alguém. Uma resposta inesperada de alguém com quem você deseja trabalhar ou fazer parceria pode surgir ainda hoje, já que Urano também estará estacionado diretamente em Touro. A energia lunar está trazendo muitas questões à tona e você é incentivado a se concentrar em questões de trabalho e saúde, peixes. Os problemas financeiros têm tido um impacto negativo na sua saúde? Se sim, é hora de enfrentá-los e encontrar maneiras de lidar com eles de maneira saudável? Passar algum tempo entre a natureza pode ser especialmente terapêutico para você, por isso é incentivado a fazer isso, bem como a meditar ao longo do dia, pois isso lhe traz uma sensação de paz interior. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 29 de janeiro são 27, 8, 45, 51, 26, 39. Amor diário A paixão ardente está no cardápio hoje, peixes. Isso ocorre porque Mercúrio mental, nosso mensageiro cósmico, está avançando pelos céus e se une em uma conjunção perfeita com o poderoso Marte, o planeta do sexo e da paixão. Este seria um dia 5 estrelas para praticar suas habilidades de sedução com seu querido, preparando um banquete chique ou uma experiência erótica para vocês dois em casa. Provoque-os e atormente-os antes de finalmente atraí-los para um reino de prazer total. No entanto, se você estiver se sentindo entusiasmado e provocado, você pode querer esfriar seus jatos antes de perder o controle. Você está disposto a fazer o trabalho diário necessário para que suas parcerias românticas deem certo? Esta é uma ótima questão para meditar hoje, pois a Lua está em Leão e na sua sexta casa. Os relacionamentos, assim como qualquer outro aspecto de nossas vidas, exigem muito trabalho, disciplina e dedicação diária a eles de forma consistente. São as pequenas coisas que fazemos todos os dias que criam a nossa realidade maior. Verifique e veja se há certos aspectos do seu relacionamento que poderiam permitir que você investisse mais esforço e energia neles. Talvez fosse útil para você e seu amante criar um ritual diário com o qual se comprometessem. Isso permite que vocês tenham um momento do dia totalmente dedicado a vocês apenas estarem um com o outro. Ter essa prática permite que você experimente mais proximidade e intimidade, pois proporciona um espaço seguro para vocês se relacionarem e estarem uns com os outros. No trabalho Você pode estar tentando se comunicar sem problemas, mas poucas pessoas não permitirão e uma cena dramática pode surgir no local de trabalho devido à interferência deles. Seu ponto de vista será considerado em relação ao benefício da organização. Então é melhor ficar em segundo plano e deixar que o tiro saia pela culatra. Enquanto isso, concentre-se no seu desenvolvimento pessoal. Disciplina é discipulado. Isso significa que disciplina não é pensar, ah, odeio fazer isso, mas tenho que fazer mesmo assim. Significa saber que você está fazendo o que está fazendo porque isso está abrindo o caminho para você realizar o que deseja. É ser um discípulo, um aluno a serviço de qualquer causa que você se dedica, mesmo que seja apenas pessoal. A lua está em leão e na sua sexta casa de rotina diária e de trabalho e este é um tema para contemplar profundamente. São as coisas que fazemos todos os dias que criam a nossa realidade global e determinam se podemos alcançar o que queremos ou não. Saúde Sua saúde estará excelente hoje. Sintonize alguma música de bem-estar ou faça uma sessão relaxante de aromaterapia em casa para manter esse estado de bem-estar. No entanto, um membro da família pode sofrer de uma doença leve e você pode ter que cuidar dele. Seu estresse mental também será consideravelmente menor hoje. Durante esse trânsito, peixes pode se sentir oprimido e emocionado. É importante reservar um tempo para práticas de autocuidado, como meditação, yoga ou arteterapia. Os piscianos são sensíveis e criativos, então os exercícios que os ajudam a explorar seu lado artístico são os melhores. O melhor cristal para usar é a ametista, que promove calma e intuição. Desfrute de alimentos calmantes, como chá de ervas ou aveia quente, para confortar e nutrir-se. Família e amigos As atividades planetárias trouxeram um período tumultuado em seu relacionamento. Os últimos dias foram agitados e isso colocou você em um estado defensivo, onde você só espera manter a cabeça baixa e a paz. No entanto, este é o momento em que você precisa explorar seu relacionamento de uma forma mais agressiva para compreender sua profundidade. A vida está em um estado de fluxo bastante bizarro, peixes. Não ajuda o fato de vários planetas estarem acampados em sua sonolenta décima segunda casa, isolando você de grande parte do mundo. Você pode até estar sentindo isso já há algum tempo, a falta de prazer, a falta de recompensa, de uma forma ou de outra, por todo o seu trabalho duro e perseverança. Bem, parece que as coisas estão prestes a mudar nesse aspecto e que as estrelas realmente têm algo, ou alguém, pelo que parece, em mente para você e estão se preparando para enviá-las em sua direção. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!